E aí, gente, boa! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estava ouvindo aqui, vendo um documentário sobre o verdadeiro Jesus no History Channel. Ah, eu evito. Assisto todos. Logo, depois eu vou evitando, porque é muita burrice. É muito professor de Novo Testamento dizendo coisas patéticas. É muito especialista em religiões comparadas, não sabendo comparar nada. É muito PHD, que não tem QI e nem HD. Ai, Jesus, me cansa pra caramba. E parece que o óbvio não consegue ser percebido pela maioria deles, nem aqui também. Pela maioria da moçada aqui também. É um negócio chocante, gente. Agora mesmo eu estava vendo ali uma interpretação desgraçada, de historicamente tão horrível, ignorante, por PHDs, dizendo que a figura de Jesus se tornou insuportável para o Império Romano. O Império Romano não estava nem aí para Jesus. Sabia quem era Jesus. Ai, não. Até Pilatos mal sabia quem era Jesus. Isso era uma questão judaica, interna. Quem estava preocupado com Jesus eram os... os membros do cimédrio de Israel, do Knesset de Israel. Eram os líderes das seitas religiosas, eram as autoridades do templo. Eram os patrocinadores da religião. Essa moçada que estava apavorada. E por que eles estavam apavorados? Porque Jesus não era uma novidade como provocador do status quo. Não era. Nos dias de Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus, houve uma quantidade enorme de Messias. Até Bar Cosba, já no segundo século, Israel ainda teve seus Messias. Depois da destruição do templo, no ano 70, continuou a haver candidatos a Messias. Bar Cosba foi um dos mais importantes e já no início do segundo século, antes de Jesus nascer, houve vários candidatos a Messias. Durante os dias de Jesus, eles estavam lá também, os Messias paralelos. Alguns deles preocupavam aos romanos. E eram conhecidos pelos romanos. Por quê? Porque eram pessoas que declaradamente queriam tomar o poder. Andavam armados. Construíam pequenos exércitos paramilitares, guerrilhas. Mas, o objetivo deles era tentar tirar Roma de dentro do território de Israel. Jesus nunca esteve nem aí para isso. Jesus, quando vieram com a questão de Deus ou César, ele falou, escuta, essa moeda aqui, de quem que é a cara aqui na estampada? Aí, de César, então, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. O meu reino não é deste mundo. Os outros Messias estavam sempre falando no reino de Deus terreno. Jesus não. Jesus diz explicitamente em Lucas 17, e em vários outros lugares, não com as mesmas palavras, mas dizendo a mesma coisa, que o reino de Deus não viria com visível aparência. Poxa! P, Q, P. Mas os caras que... Não, Jesus era um Messias que estava querendo derrubar o Império Romano, tomar o poder, não sei o quê, por isso era odiado. Não, era odiado justamente porque não fazia isso. Se ele tivesse feito isso, fariseus, saduceus, até os essênios que esperavam o rei da justiça teriam ficado com ele. Os zelotas, os sicários, porque esse era o objetivo comum. Eles podiam discordar entre si, mas em relação a tirar os romanos de lá, esse era ponto pacífico. E Jesus não trouxe foi essa palavra. Jesus estava dizendo acerca de um romano, eu nunca encontrei em Israel uma fé como esta. E os caras não querem ver. Por exemplo, todo mundo, inclusive as autoridades religiosas... Caio, o que é Filipe Andrade? É verdade que Paulo ficou 17 anos aprendendo o Evangelho? Não, cara, não é não, Filipe, tudo... Paulo diz que só foi encontrar os primeiros apóstolos de Jesus 15 anos depois de convertido e ficou quase nada com eles. É só ler o livro de Atos que essa pergunta não existe. Parênteses, voltando ao assunto. Olha só. Então, o... E tem mais, não me façam perguntas aqui, porque quando eu estou falando eu estou interessado em falar, não em responder. Quando eu quiser responder eu escrevo ali, perguntas e respostas. Do contrário, esperem dia 3 que o papo de graça está de volta. Olha aqui. O fato é que Jesus se diferenciava desses outros messias, porque todos eles diziam que o reino de Deus ia chegar e que eles eram o agente, o instrumento do processo. E Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós e não vem com visível a aparência. E se ele tivesse uma proposta de realização política, militar, ideológica e se assumisse como a própria monarquia messiânica da esperança teológica de Israel e dos rabinos de Israel, conforme todas as tradições de esperança messiânica de Israel, ele não teria tido adversários. Imagina, um cara que ressuscitava mortos, purificava doentes, andava sobre as águas, multiplicava pães, transformava água em vinho. Se fosse ao Sinédrio e dissesse, olha eu cheguei, vou me unir a vocês e nós vamos desbancar os romanos. Desbancar os romanos. O que vocês acham que ia acontecer? Se ele fizesse esse populismo messiânico, todo mundo ia fechar com ele. O povo já estava fechado, todo mundo mais, menos os romanos, mas era o oposto. Ele foi sendo considerado cada vez mais uma espécie de traidor da pátria. A xenofobia messiânica de Israel não tolerava aquela coisa universal de Jesus. Amai os romanos, o inimigo. Quem era o inimigo para Israel? Era o vizinho do lado? Isso é bobagem. Quando se falava inimigo ali, se estava falando dois romanos. Amai os romanos, orai pelos romanos. Se o romano te bater numa face, dá outra. Se o romano te pedir a túnica, dá também a capa. Se o romano te obrigar a andar com ele uma milha, vai com ele duas. Esse é o conceito do inimigo e do perverso em Israel. Ele estava dizendo isto. Quem é que diz isso num ambiente fanatizado politicamente e nunca passa a ser odiado, especialmente pelos reis do fanatismo? Pouca gente entendeu, nem os apóstolos entenderam. E os que entenderam acharam demais para eles esse negócio de amar os romanos. Demais. É igual dizer para você, do Partido Social Cristão, que quer votar no Bolsonaro, dizer para você amar o Obama, servir de coração a Marina, entregar e ter misericórdia e orar todos os dias pelo Lula. Você está podre de ódio, bicho. De cristão, você só tem essa cruz pagã. Só isso. Eu digo essas bobaginhas de Jesus e vocês ficam com ódio? Zangados? Com raiva? Ai, 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 ai. Eu vou morrer assistindo a ignorância humana todo dia. Olha só. Eu poderia falar dias sem parar porque eu estou impregnado de história do primeiro século, de Jesus, do evangelho, dos apóstolos. Você me desmaia e eu te conto a história com lucidez. Mas, se eu tiver que dizer uma coisa aqui agora para você, eu só digo isto. Não teve nenhum instrumento satânico, do ponto de vista cognitivo, que tenha sido um véu mais espesso para bloquear a percepção das lideranças de Israel acerca de Jesus do que a ideologia política do messiado histórico, do messias libertador e guerreiro. O materialismo político, a ideologia política, a esperança presa apenas ao horizonte político ideológico, na cabeça de todo mundo em Israel, inclusive dos discípulos de Jesus, era uma coisa tão fanaticamente plantada e há 300 anos, pelo menos, aguardada, alimentada por rabinos fanáticos. que criaram o escatologismo que a gente vê surgir 300 anos antes de Jesus propondo esse messias, libertador, guerreiro, que os libertaria de quem quer e quaisquer que fossem os opressores da época. E os romanos tinham se tornado esses opressores desde 60 anos antes de Cristo. 60 antes de Cristo. Claro que eles só queriam um messias que os livrasse da dependência política de quem quer que fosse, e como um messias que não trouxesse essa mensagem não interessava, vocês entenderam? Como não interessa a maioria aqui? Não interessa a maioria aqui. Tem gente aqui que quando eu pego o evangelho e o aplico à conjuntura social e política, se escandaliza na mesma hora. E eu só estou dizendo a mesma coisa que Jesus dizia nos dias dele. Por quê? Porque vocês também ficaram doentes da mesma doença. Só lhes interessa um evangelho que possa ser politizado em favor do ideal pessoal de cada um. Porque, de fato, o evangelho de Jesus não existe para você, seja verdadeiro. Não existe, não. Nada foi uma cortina mais espessa para impedir o discernimento do reino de Deus que está dentro de nós, para entender o significado de que a grande revolução de Jesus era um novo nascimento. Nada foi um empecilho mais intenso no impedimento dessa percepção do que o culto ideológico, o fanatismo ideológico e a esperança escatológica transformada em ideologia política, que foi o que aconteceu nos dias dele. O Messias, quem quer que fosse, teria que, como condição sine qua non, ser um libertador político. Aí vem esse bobo, idiota, esse fu on the hill. Fu on the hill. Jesus é o perfeito fu on the hill dos Beatles. Lá do alto da montanha, somente ele via o mundo spinning round, rodando, nas maluquices da sua vaidade e ninguém compreendendo. E vejam, eles eram unânimes sobre Jesus em várias coisas. Por exemplo, você não vê ninguém contestar o fato de que Jesus é inteligente, gênio. Como sabe este letras sem ter frequentado faculdade alguma? Mas sabe letras? Profundo conhecedor de tudo. Como? De onde vem esse conhecimento? De onde vem essa autoridade? Não dava para negar. dava para dizer que quando não aguentavam mais a lógica dele, a certeza dele, a verdade nele, começaram a chamá-lo de endemoninhado. Mas burro não. Samaritano louco. meramente ofensa, igual a dizer, seu filho, mas questionar que ele dizia coisa com coisa e que era esmagador o que ele falava? Ninguém. Nem no cinérico, nem entre as seitas, ninguém. Ao contrário, vinham perguntar coisas a ele e o chamavam de mestre. Rabi, Rabone, mestre, meu professor. Por quê? Porque era inegável o fato esmagador da genialidade, da inteligência, da autoridade, da insofismabilidade das declarações que ele fazia. Ele foi morto só porque ele não trouxe uma política ideológica e só porque ele relativizou todas as bandas ideológicas de todas as expressões de poder. Ele não validou nenhuma delas. Nenhuma. Então, os elotes o achavam alienado demais. Os essênios o achavam inserido demais no contexto social. Os saduceus o achavam extremamente místico e desinteressado nas políticas do poder relacionado ao templo e ao sacerdócio. os fariseus os fariseus o achavam liberal demais para com a condição a dor o sofrimento humano. Os elotas, os sicários o achavam completamente arrebatado crendo numa conversão do interior quando eles realmente criam que cada um tinha que pegar a espada e partir pro cacete. e todos os messias da época assumiam uma dessas variáveis ideológicas e eram cultuados por aquela tribo que tinha aquela ideologia política. Como Jesus não atendia as necessidades de nenhum deles ele era esse ente solto e ninguém suporta uma pessoa livre ninguém nem um grupo religioso político ideológico eles querem te pontuar te fixar se você não é fixável você é uma ameaça é um perigo é um ente incontrolável inadministrável como deveriam ser todos os verdadeiros discípulos de Jesus mas até os discípulos dele tinham também esse tipo de esperança escatológica zelota de um Messias que se ele estava ali agora iria morrer na cruz eles perguntam depois da ressurreição perguntam de novo porque a maior razão pela qual Judas se escandalizou Pedro fugiu todo mundo botou o galho dentro foi porque o Messias dele era um cordeirinho que se entregou para ser morto e todo mundo se acovardou não teve um brado de dizer vem que eu vou pegar vou trazer antes vou matar não bravata nenhuma quer prender prende leva quer matar mata mas depois da ressurreição eles disseram uau ele ressuscita dos mortos incorruptíveis aí volta o mesmo assunto senhor quando tu vieres quando tu derramares o teu espírito entre nós sobre nós será este o tempo que tu restaurarás o poder político reino a Israel isso no monte das oliveiras antes de Jesus ser assim então os céus o papo ainda era esse ai ui como hoje é gente é um cansaço aí Jesus disse não vocês vão receber o espírito santo não é para fazer nenhum tipo de bravata política nem aderirem apaixonadamente a nenhum grupo vocês vão continuar sendo cidadãos do mundo sal da terra luz do mundo vão trazer a melhor contribuição que vocês possam trazer mas a verdadeira esperança vem do céu enquanto isso vós recebereis poder do espírito santo e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém Judéia e Samaria até os confins da terra estando eles com os olhos fitos nos céus enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram varões galileus porque estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentro de vós foi assunto aos céus virá outra vez do jeito e do modo como viste subir ai minha gente ai vem o Márcio Marinho aqui enquanto eu falo isso Márcio me perdoa ai me pergunto o seguinte Márcio Marinho filho Paulo fala nas cartas a Timóteo que aqueles que não tem congregação são considerados como cães Márcio eu não sei em que canil você leu isso mas não foi em Timóteo bicho e outra coisa Márcio você está ouvindo o que eu estou falando aqui me pergunte isso no papo de graça lá eu converso essas coisinhas aqui aqui é minha vez e quem não quiser vai embora eu não estou procurando nada eu quero ensinar quem quer aprender sabe qual é a diferença também é que eu não faço a menor questão de que nenhum de vocês fique aqui nenhum vocês já notaram não faço eu estou tentando fazer discípulos não fãs estou tentando fazer discípulos de Jesus não fãs do Caio é por isso também que até vocês gostam de mim de maneira extremamente reservada porque vocês sabem que nenhum de vocês me controla nem controlou nem controlará em nada a radicalidade do meu compromisso com Jesus só me faz ter um senhor um mestre um pastor e um diálogo e sou eu estou pedindo nada de ninguém agora quem vier aqui vem ouvir alguém que é assim e se não gostar é só não vir é tão simples como eu não vou a lugar nenhum vocês já me viram lá participando não vou não quero me chatear quase ninguém crê como eu e os que creem não assumem as consequências na hora do vamos ver a maioria então eu vou perder meu tempo com o que? com o menino covarde? não aqui tem um homem falando contigo o que crê desde jovenzinho vai morrer crendo e quanto a isso não é a variação você sabe disso só pense no que as polarizações ideológicas políticas e religiosas o que que é a besta que emerge do mar que é a política e o que que é a besta que emerge da terra que é a religião e o falso profeta estão fazendo na tua cabeça quanto a impedir o evangelho de Jesus de ser entendido quanto a fazer com que você diga não ao princípio eterno do evangelho pra associar-se às circunstâncias idióticas de um momento ideológico passageiro porque tudo que você chama de importante hoje foi ridículo há 30 anos atrás e isto que você chama de importante hoje vai ser patético daqui a 10 anos se demora tanto agora o evangelho saiba passará o céu passará a terra passarão os seus ídolos políticos e religiosos mas o evangelho de Jesus vai permanecer pra sempre e o que eu estou dizendo aqui vai ser ouvido daqui a 100 anos você vai estar morto teus ídolos políticos ideológicos vão estar mortos mas esta palavra vai ser ouvida pelo seu tataraneto quem está dizendo isso aqui é aquele que sabe sabe eu continuo lendo Paulo dois anos depois por quê? porque o que ele disse era essência do evangelho eu continuo lendo Lucas dois mil anos depois por quê? porque ele estava me contando a história essencial de Jesus eu continuo lendo João dois mil anos depois por quê? eu não leio mais Platão eu li eu li a república porque era uma obrigação acadêmica eu li um monte um monte de textos e diálogos de Platão pra todos os lados porque era uma obrigação do conhecimento agora eu leio João todo dia por quê? porque ele está me ensinando que passa o céu e passa a terra mas o reino de Deus está dentro de mim o resto quem quiser continuar na palhaçada continue só vem aqui quem quiser aprender a ser discípulo de Jesus do contrário chegou falou idiotice veio não sei o quê tem um botão chamado assim banir eu não estou tirando você do reino de Deus só estou tirando você da minha página é um direito meu convidar pra minha casa gente que não seja chata beijos quem não gostar não receba quem gostar sorba vem me ver TV o canal é você eu não sei o que que eu deixo não sei o que appear quemamat não sei esse nada só as Legenda Adriana Zanotto